E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal galera Então galera, olha só aqui Hoje eu vou estar aqui Tirando a encanação aqui Desse barreiro que secou Estou mostrando para vocês, ele só tem só uma pocinha d'água Mas está dando para pegar mais, está muita lama Eu captava água dali Com os baldes, enchei aqui esse tambor E daqui por gravidade descia lá Para criação, para estar abastecendo Toda a minha criação de suíno Só que esse aqui secou, olha só Esperando a chuva Chegou, mas não fez água ainda Está nublado, começando a formação de trovoada Mas nada de chuva que é bom, tá? E olha só aqui Tem só uma pocinha, mas está bem rasinho Quando a gente pega água A senha fica só a lama, olha só Está vendo? Está nem cobrindo meu pé Lama, lama, lama Aqui, olha Aí não tem condições de estar pegando mais Aí eu vou estar tirando daqui Vou estar levando Olha como está de lama E vou estar levando para o outro barreiro que tem aqui ao lado, tá? Está mostrando para vocês aí, olha Fazendo essa nova encanação aí Substituindo, na verdade, um barreiro para o outro, não é isso? Mas graças a Deus no outro tem água ainda É de um vizinho da gente aqui Ele cedeu para me estar pegando água Deixa eu ir para lá Para vocês estarem vendo como é que eu vou fazer aqui Vou tirar esse tambor Essas mangueiras daqui Para estar levando tudo para lá Pronto, galera Está aí, olha Acabei de finalizar aqui a instalação aqui Agora vamos inaugurar Ver se dá certo, né? Está aqui a mangueira toda aqui, olha A porcada toda aqui, gente Está aqui a mangueira aqui Já instalada aqui, olha Sobrou muita mangueira Como era bem mais perto aqui O barreiro é aqui em frente Aí sobrou bastante mangueira Depois eu vou estar cortando Para estar guardando essa mangueira que está sobrando Como hoje eu estou um pouco depressa Já está tardezinho, quase escurecendo Aí eu vou deixar assim Depois eu tiro, né? Vamos lá Para vocês verem aqui, olha Olha só como é pertinho É de frente quase O outro era lá no fundo Lá atrás era longe Para a água estar vindo para cá Mas esse, graças a Deus É bem mais perto É o mesmo sistema, tá? Que eu vou usar aqui, olha Pego a água do barreiro com os baldes, tá? Aí enche esse tambor E do tambor para o gravidade dele Desce até lá Vamos lá ver se dá certo, né? Vamos fazer o teste Tambor aqui está seco, olha Vamos lá Olha só o barreiro Esse aqui tem pouca água Mas está bastante fundo ainda Mas o outro aqui do lado Aqui atrás É um barreirão daquele Que eu tirei as mangueiras lá, tá? Ele tem muita água também Aí se for precisar pegar Dá para pegar dele também, tá? Olha só Aqui tem muita água ainda Está fundo Aqui eu pego a água Aqui E aqui coloco nesse tambor Aqui desse tambor Por gravidade Ele desce até lá E enche a caixa Está enche a mangueira, né? Demorou um pouquinho Porque a mangueira é grande Mas já já chega lá na caixa Nuvem bonita para chuva Então galera Está aí O tambor está cheio Aqui O balde também cheio Porém não está descendo a água Vocês estão vendo O que está cheio Não está descendo O que acontece Eu acho que é porque Lá está mais alto Do que aqui, tá? Acredito que seja isso Vou dar uma verificada lá Dá mais uma baixada Na mangueira Para estar arrumando, ok? Vamos lá ver O que sucedeu, né? Olha só galera O problema é resolvido Já está chegando algo Agora sim Agora vai encher fácil Está melhor do que de lá Aqui lá eu tenho que pôr naquele tambor Mas o tambor está jogando Aqui para cima na mão E aqui não Já vem direto Já cai na caixa Olha só O que aconteceu? A mangueira estava cheia de ar Aí só baixei ela aqui Aí saiu o ar A água veio Já subiu ali Já está enchendo a caixa, né? Agora vamos lá Vamos trabalhar Para estar enchendo a caixa Completando que está meia E só alegria, não é isso? Olha só Logo, logo Se Deus quiser vai chover Não vai estar precisando Mas está nesse tormento todo, né? Se caso secar Esse outro barreiro aí Que eu estou usando Tem esse outro aqui do lado Tem muita água também É um barreirão Vocês podem ver Estilo aqui lá Que tem muita água Está meio mais ou menos Bastante água mesmo, tá? Se acrediteu Que logo, logo irá chover Não vai nem estar precisando Estar utilizando daquilo ali Já peguei Um ano Acho que há dois anos atrás Já usei água desse barreiro aí também Eu usava antes Desse aqui Que eu estou pegando agora, tá? Antes eu abastecia Toda aqui A minha criação de chuíno Toda com essa água Que vem aqui De onde está ali, ó Esse barreirinho aí Depois eu mudei Para aquele lado de trás E agora eu estou retornando Para ele de novo Porque o outro secou Aí tem que vir para cá agora Olha aí Criação como está top aí, ó Vamos lá, né? Vamos completar aqui A água aqui Agora está bem mais perto Bem mais fácil Para não estar Fazendo tudo maneiro Olha só como desce rápido Está meio Rapidinho vai A gravidade aqui é boa Esses dois Vou estar completando Para estar enchendo ele já já Então, pessoal Finalizado aqui, ó Graças a Deus Deu tudo certo Olha só A caixa está quase cheia Mais um pouquinho aqui Para terminar de encher A leiteigada está aqui Comendo Vamos lá Ver como é que está lá O barril lá O tambor Chegando aqui, ó Está quase seco Só um restinho Pronto Aí amanhã Fica pouquinho Para estar colocando Mais ou menos Com o tambor desse Completo Eu faço todo dia Eu coloco um desse Vou completando Completando Nunca seca Aí, ó Olha só Como é que está O tempo aqui, ó Bem nublado Cor do sol Ardezinha Então, tá aí, galera Esse é mais um vídeo Que eu gravo aí Para vocês Está direto aqui Da minha criação De suíno, ok? Muito obrigado A todos aí Pela atenção E até o próximo vídeo Tchau, tchau